Paola Oliveira faz ensaio ao ar livre, beleza, impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Uma das mulheres mais belas e desejadas do Brasil, a atriz Paola Oliveira deu um show de beleza e estilo em uma nova publicação feita em suas redes. Nas imagens de um ensaio fotográfico feito ao ar livre, a gata surgiu com uma calça marrom e uma blusinha branca e sua beleza chamou a atenção. Ao verem as imagens, seus fãs foram só elogios. A Paola é muito linda e sensual, disse um seguidor. Que mulher, meu Deus, exclamou outra fã. Simplesmente perfeita, disparou uma terceira admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Paola Oliveira e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.